Estava doido para chegar e já ter esse contato direto com os jogadores. Ansiedade real, já que ele não perdeu tempo. Na terça-feira, saiu da apresentação direto para o treino. E apesar do pouco tempo, ele já está bem animado com a equipe. Já estão procurando fazer, mesmo com poucos treinos, a forma que a gente quer de jogar, os pontos de partida de posicionamento, as nossas movimentações que a gente gosta, enfim. E no meio desses pontos, está a análise das equipes adversárias. Isso pode fazer a diferença já na estreia, domingo contra o Luverdense, no campeonato Mato Grossense. Nós estudamos bastante o Luverdense, estamos fazendo isso ainda. Amanhã nós vamos passar um vídeo para os atletas, que é para fortalecer ainda mais aquilo que a gente já passou para eles. Nós treinamos muito de acordo com o posicionamento defensivo do adversário e as características que eles têm ofensivas também. Então, amanhã a gente dá essa última... E na hora de responder a pergunta clássica, que toda vez que vem alguém de fora é feita. Inclusive, ele já tinha falado sobre isso lá na apresentação. Mas e o calor? O professor deu aula. Tem um outro lado que nós temos que lembrar, que os jogadores vão estar mais adaptados do que os adversários que virem jogar aqui. Então, nós temos que levar para um lado positivo também, essa temperatura altíssima que tem aqui.